Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Anny, seja bem-vindo a mais uma aula de canto. E a gente vai falar hoje de afinação e passamos já por todos os intervalos. E a gente vai falar hoje da oitava, oitava justa. E antes de começar, se você curte esse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera que curte cantar, para fazer com que esse vídeo chegue cada vez mais e mais em outras pessoas e esse canal cresça mais ainda. É muito bom quando vocês me ajudam e eu sou muito grata por isso. Um outro recadinho é, vocês conhecem o feedback? Feedback de canto? Se não, resumindo, basicamente é, ao comprar o feedback de canto, você me manda um vídeo seu cantando e uma música e eu faço uma análise dela, pontuando tudo o que precisa ser melhorado na sua performance e eu gravo o vídeo resposta e te mando. Interessou? O link do feedback está aqui na descrição do vídeo. E agora a gente vai para o vocalize, a gente vai cantar brim. E é uma oitava. A gente já cantou segunda menor Recapitulando então Brim, brim, brim Segunda maior Brim, brim, brim Terça menor Brim, brim, brim Terça maior Brim, brim, brim Quarta justa Brim, brim, brim Quarta aumentada Brim, brim, brim Quinta justa Brim, brim, brim Sexta menor Brim, brim, brim Sexta maior Brim, brim, brim Sétima menor Brim, brim, brim Sétima maior Brim, brim, brim E finalmente a oitava Brim, brim, brim Que é o intervalo de hoje E a gente vai começar agora Vamos lá Brim, brim, brim Brim, brim, brim Nota que é uma distância enorme Então pra gente cantar isso É importante que você não faça Brim, brim Em lugares diferentes Não, tudo no mesmo lugar Onde você vai jogar a sua voz Assim, ó Brim, brim, brim Então, bora lá? Bora cantar comigo Brim, brim, brim 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 Breen, breen, breen. Esse exercício, apesar dele não ser mais fácil pela distância que ele tem, né? De você começar uma nota e cantar a oitava dela, que é difícil isso, é difícil de você acertar. Ele é mais gostoso de ouvir, né? Porque ele é um intervalo consonante. Então, ele é mais tranquilo de ouvir, não causa aquele estranhamento que nem a sétima maior, por exemplo, causa, né? Ou a sétima menor também causa. Mas a oitava justa já causa essa sensação de mais tranquilidade. Não é fácil, eu sei. Então, é importante que você faça ele com calma, repita esse vídeo, faça várias vezes, até você ter muita certeza. E é importante você cantar todos os intervalos. Conseguir cantar, conseguir afinar sua voz em todos os intervalos. Porque isso vai fazer como se você tivesse um arquivinho na sua cabeça. Uma pasta, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior. De cada intervalo, e na hora de cantar, a gente mistura tudo isso. Então, vem terça, vem quarta, vem segunda, vem uma oitava. Vem tudo misturado, né? A gente não para na música pra pensar, hum, isso aqui é uma terça maior. A gente não para. Mas a gente tem que saber cantar esses intervalos, pra na hora da música, a gente não ter nenhuma surpresa. Ah, que intervalo que é esse? Que nota que é essa? Que eu não tô conseguindo chegar, né? Então, por isso que às vezes sai meio torto a nota, sai meio esquisita. Porque é falta de você conseguir cantar esses intervalos todos. E é isso, galera. Chegamos à oitava justa, à última de afinação de intervalos. Mas a gente vai continuar com outros exercícios de afinação. Vou preparar uns bem... bem punk. Brincadeira. Vou preparar uns bem interessantes, mas que vai abrir o seu ouvido e que vai abrir a sua percepção musical também. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.